No site do Tribunal Superior Eleitoral já tem 19 empresas de arrecadação coletiva cadastradas para intermediar as doações durante a campanha eleitoral. Esse é um site já bem conhecido. Aqui o candidato preenche esses campos com os dados pessoais e já fica apto a receber. Este outro site faz a propaganda. Chegou a hora de eleger um novo Brasil. O sistema seria capaz de barrar falsos candidatos. Pelo CPF estão criando mecanismos de rastreamento e validação desses CPFs como sendo pertinentes, como sendo compatíveis. Os sites aceitam pagamento em forma de boleto bancário, transferência eletrônica e até cartão de crédito. As doações para os pré-candidatos começaram nesta terça-feira e vão até o dia da eleição, 7 de outubro. Cada pessoa pode doar até R$ 1.064 por dia. Pai, mãe, irmão de candidato, todo mundo pode doar? Todos podem doar. Todos são pessoas físicas, portanto, em princípio, não há nenhuma restrição. Não, haveria uma restrição, fora as doações oriundas de entidades estrangeiras e de pessoas jurídicas, de o fato de algumas dessas pessoas serem permissionárias de serviço público. Nessa situação, eles não poderiam doar. Empresas estão proibidas de financiar campanhas políticas desde 2016, depois de uma reforma eleitoral aprovada no Congresso. É o fim do Caixa 2? Olha, veio junto com o pacote. É um dos propósitos do TSE ao exigir das empresas intermediadoras, quando elas devem informar todos os dados passíveis, originários dessas doações, coibir, para não dizer exterminar, porque o Caixa 2, ele realmente é um procedimento por demais complexo, né? Mas ficaria tremendamente prejudicado. Da parte dos pretensos futuros candidatos que queiram utilizar-se desse expediente, certamente não terão esse mecanismo. Pela primeira vez na história do Brasil, o eleitor vai poder ajudar financeiramente o candidato dele. Isso é muito comum nos Estados Unidos. O Barack Obama, por exemplo, arrecadou 750 milhões de dólares com doações de pessoas físicas na campanha para presidente em 2008. Mas será que aqui isso pega? Não. Por que não? Não, porque o candidato que vai ser eleito, por exemplo, ele tem que ter um capital próprio para ser eleito, porque ele vai ganhar um salário bom e vai ter muitas vantagens. Então não tem justificativa do eleitor estar ajudando o candidato. Não compensa você doar porque eles, depois que eles se eleger, esquecem da gente. A ideia da vaquinha também seria para aproximar mais o eleitor dos candidatos e envolver todos no processo eleitoral. Você confia no seu candidato para doar o seu dinheiro para ele? Não, depende. Eu não tenho nenhum candidato ainda, né? Mas dependendo do projeto que ele propôs, sim, né? Eu provavelmente ele estaria até ajudando de certa maneira. Eu não adoraria. Não. De jeito nenhum. Porque o exemplo que a gente tem hoje de política, a politicagem hoje do Brasil, tudo indica que não dá para confiar em ninguém.